Então vamos ver, o segredinho aqui então é fazer uma nova paralela que antes não existia, ignorar a parte de baixo e transferir aquele ângulo fornecido em cima para essa nova paralela, esses ângulos são correspondentes e portanto congruentes, certo? Esquece a parte de cima agora, são duas retas paralelas cortadas por uma transversal, se esse cara é 100, eu sei que esse é 100, eu sei que esse é 100, concorda comigo? Alterne os internos, 100. Depois que eu transferi esse ângulo ali para cima, tu vê, eu estava interessado nesse ângulo todo aqui, esse 35 já está na minha mão aqui, mas eu preciso descobrir quanto falta esse cantinho aqui, mas está nítido porque é meia volta, então se esse é 100, esse vai ser 80, certo? Um suplemento, e aí descobri que o ângulo Y na verdade ficou sendo o 35 mais o 80, o ângulo Y ficou 115. Professor, então eu já entendi, é só pegar o ângulo grande, achar o suplemento e somar com o ângulo pequeno. Não, não porque eu posso colocar dois ângulos pequenos aqui, ia ser só a soma, eu poderia colocar dois ângulos grandes, seria a soma dois suplementos, né? Então o certo é usar a teoria bonitinha para achar o valor do ângulo desconhecido. Futuramente a gente vai até ver questões um pouquinho mais apimentadas com esse nível aí, certo? Essa técnica por enquanto, eu diria que para essas situações ela é a melhor. Futuramente depois nós vamos ver que em algumas situações é bacana ter uma outra técnica ainda, para situações mais bizarras, que futuramente a gente vai discutir, só para a gente, para a galera de casa pensar um pouquinho para as próximas aulas, eu já vi questões desse tipo assim, o cara vai e o cara dá esse ângulo, dá esse ângulo, fornece esse, fornece esse, fornece esse e pergunta, quanto é que é aquele? Aí tu vê, né, cara, se for, até daria para tu traçando paralelas e matando aos pouquinhos, entendeu? Só que aí eu acho que pode ficar confuso, né? Aí eu vou mostrar depois uma outra técnica que a gente pode usar também para matar essas situações mais complexas, certo? Mas por enquanto eu acho que exercitar esse tipo de probleminha é uma boa saída, certo? Vamos para a próxima. Fechou?